Olá pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria anunciar que eu consegui a minha skin de volta Então, se liga nesse vídeo porque deu muito trabalho e tá muito legal Então, vai aí porque o vídeo tá muito top Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Levi Elan E hoje eu tô aqui para mais um vídeo do nosso canal E no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um dos episódios da nossa série de continuidade, galera E no vídeo de hoje a gente vai tá terminando o nosso estádio de futebol Que tem muito tempo, pessoal, quando eu tô gravando vídeos Porque também esses dias eu tive prova da escola e você sabe, né? Então, vamos lá Eu tô querendo fazer esse estádio assim, ó Vamos primeiro fazer um detalhe nele Dessa forma, pessoal, que ele vai ficar muito legal Olha, vamos pegar esse concreto branco Olha, eu vou usar concreto branco pra fazer uma coisinha aqui, ó Um, dois, três Um, dois, três Eu já faço uma marcação aqui e já volto com vocês Pronto, pessoal Olha aqui como ficou É tipo as entradas, tá bom? Uma coisa que a gente vai tá fazendo vai ser duas entradas, beleza? Que vai ser uma que eu ainda não vou fazer Só vou fechar a parede aqui E a outra aqui Porque quando a gente... Mais... Mais pra frente, quando a gente tiver uma rua aqui Aí eu venho e passo a entrada aqui Eu tô pensando até em destruir ela aqui Faz assim, pessoal, eu vou destruir ela Aí eu vou fazer aqui de novo ela, tá, pessoal? Eu vou fazer ela aqui de novo E... E depois, qualquer coisa Eu vou lá e faço, refaço Quando tiver uma rua aqui atrás, entendeu? Porque vai ficar muito estranho se a gente... Se ficar uma entrada Sendo que nem rua tem Tipo, um lugar que ninguém vai Entenderam? Então, ó Eu vou fechar aqui mesmo Dessa forma Aqui, fica melhor Então, já vamos fazer aqui a entrada Eu vou ver o bloco que eu vou fazer ainda aqui, né? Tô pensando em fazer com quarto Bloco de quarto normal mesmo Vamos lá Eu vou pular um bloco Eu vou fazer aqui, pessoal Assim, olha Eu vou começar... Na verdade Eu vou fazer assim, ó, pessoal Aí quando terminar aqui Aí eu volto com vocês Beleza, pessoal? Já volto Pessoal Pessoal, já tô quase acabando aqui Pessoal, e falando que amanhã Só passando aqui pra falar Que amanhã Vai sair um vídeo novo Que vai ser... É... Um vídeo de parque de diversões Que pode... Vai ser um quadro aqui no canal Que vai ser Ensinando a fazer Aí o nome do brinquedo Do parque de diversões Vai ser um novo quadro aqui no canal, tá? Amanhã eu vou estar começando com o Trem Fantasma Depois com a Montanha Russa A Montanha Russa eu não vou falar o dia Mas eu só vou falar amanhã Que... Que, tipo, o Trem Fantasma É o meu brinquedo preferido Do parque de diversões E amanhã vai sair Como fazer ele aqui no Minecraft, tá, pessoal? Vai ser aqui no canal, tá? Bem legal Vou gravar hoje E vou postar amanhã Olha, pessoal Como tá ficando O nosso estádio de futebol Estádio não, né, pessoal? Uma arena Pessoal, uma coisa que tá me agoniando muito Deixa eu logo fazer aqui Isso aqui, ó Olha aqui Aqui assim Aqui Vamos já fazer essa rua Prontinho, pessoal Misericórdia, pessoal Tá precisando de uma moto aqui Pessoal Deus Que moto é essa? Festival de motos Só pode, pessoal Também vamos fazer um pedacinho Dessa rua aqui, ó Eu não vou fazer ela toda Ó Que... Porque... 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 Porque eu quero Vamos fazer assim Vamos combinar assim Quero fazer o resto da rua E depois eu faço Deixa eu fazer uma coisa aqui Antes, pessoal Começa Meu Deus, ó Deixa eu... Pessoal, agora a gente Faz assim, ó Em três blocos Opa É com um quarto Eu não esqueci Três aqui Três aqui Três aqui Assim Acho que assim Pode ser também Ou também Pronto 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 E pronto Pessoal Vamos ver nosso próximo passo Eu não sei porquê Mas de repente Não sei Então Enfim Pessoal, tá muito lento Meu mini craft O que que aconteceu? Eu não sei se no vídeo Vai dar pra ver Mas tá muito lento, pessoal Qualquer coisa Eu até dou uma acelerada Olha Vamos fazer assim Com o concreto branco Essa parte aqui Meu Deus É um carro Buzinando aqui, pessoal Vou terminar Que eu já volto Pronto, pessoal Já terminei aqui o estádio Qualquer coisa Eu com certeza Vou tá modificando ele Tipo Colocando um teto Ou fazendo um Mais alguns detalhes Aqui no No campo E tal Assim, pessoal Olha Dessa forma Olha como tá bonito Aí, tipo Eu vou pegar assim Colocar O teto, né Vou fazer Talvez aqui Um banquinho Na parte do campo Do campo Aqui eu vou colocar Tipo Um Uma entrada Lá pro subterrâneo Do campo Pra Seu vestiário Então, pessoal Mas por enquanto O nosso estádio Ficou aqui E também O nosso vídeo Está ficando por aqui, né E se você gostou Desse vídeo Compartilhe Para todos Os seus amigos E também, pessoal Deixa logo aí O seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E ativa o sininho Das notificações, pessoal Porque Se você gostou Desse vídeo Ou Dos meus vídeos Do meu canal Já vai Ativa o sininho Das notificações Aí você Todo Sempre que eu Sempre que eu postar Um vídeo Você vai receber Aí no YouTube E vai chegar Uma notificação Então Tchau, pessoal Até os próximos vídeos Tchau